Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio não, daqui do morro eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço, se não tem carne, eu compro um moço e ponho na sopa, e me deixe andar, deixe andar, deixe andar, deixe andar. Fale de mim, quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Do céu, do céu, do céu, do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Se não tem água, eu furo um poço, se não tem carne, eu compro um moço e ponho na sopa, e deixe andar, deixe andar, deixe andar, deixe andar. Fale de mim, quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu.